Caros amigos, bora falar de verdades impopulares, ou melhor, as minhas verdades. O que a gente pode dizer, o que a gente pode presumir do que ser verdades ditas, verdades que eu sempre acho, mas muita vez você pode não concordar. Então, o jogo é esse. Seria o que? Eu pegar 30 temas? Pode ser mais, pode ser menos, mas eu resolvi separar 30 temas, colocar dentro de um saquinho, sortear e de bate-pronto tirar. E no caso eu já falar de bate-pronto o que eu penso, o que eu acho e a minha opinião sobre. Então, é até para rolar um pensar, que muitas vezes a minha opinião é diferente da sua. Mas sabendo respeitar a opinião expressada nesse vídeo e também nos próximos vídeos, dependendo de qual vai ser o render dos vídeos. Então, no caso, a gente vai se soltar mais, a gente vai se prolongar mais, se prolongar menos, dependendo do grau de polêmica e o grau de empolgação dentro do assunto presumido. No caso, a intenção desse vídeo é mais descontração, informação e enchimento de linguiça também, né? Pode ser considerado, porque nesse tempo de que a bola não está rolando, falta assunto, a gente cria assunto. Então, esse é o bom do criar conteúdo. Cenário novo, então, tem vinho, tem cachaça artesanal do Palmeiras, tem canecas, tem latinhas de cerveja, refrigerantes. Então, maquete do Allianz Parque. Tudo isso para a gente fazer o quê? Fazer uma proposta nova, uma roupagem nova e temas novos. Vamos ao ponto? Fazer o seguinte, o tema, como eu tinha falado, aqui dentro tem 30 temas, do qual eu vou sorteando, vou aleatoriamente tirando do papel, lendo e falando a minha opinião sobre. Então, a magia está aí. No bate-pronto, a gente soltar o tema e ir falando. O que eu acho sobre as verdades populares, minhas verdades, sobre qualquer tema de propósito, futebol, música, vai ter política, vai ter outros esportes. O tema é soltar o que eu acho e o que vocês acham sobre o que eu vou falar. Então, a magia vai ter sua opinião também, né? E vamos procurar respeitar quem tem a opinião A, a opinião B. A questão não é ofender, mas é mostrar o que você está pensando. Quer fazer algo diferente? Crie seu conteúdo também. É legal, a gente é aberto. Se possível for, vem até aqui, a gente faz, façamos juntos conteúdo, eu sei, expor um pseudo direito de resposta, se podemos dizer assim. Então, vamos lá, sortear o tema, para a gente poder falar. O tema é... Led Zeppelin, a melhor banda do mundo. E por que o Led Zeppelin é a maior banda do mundo? Por que que é? Primeiramente e, sumariamente, é o meu gosto. Eu gosto da banda, eu gosto da música que já desenvolveram, o conteúdo criado. A banda acabou em 1980, com a morte do baterista John Bohan. Mas o legado deixado, as bandas que eles inspiraram, isso fica para a história. Isso nada vai mudar. Aí é que está o... Aquele toque diferente, porque eles são bons. Eles eram ótimos músicos de estúdios, tinham suas bandas, mas nada de muito relevante. Mas sempre para músicas, vamos supor, algumas participações em Beatles, Rolling Stones, The Who, Jethro Drew. Músicas e bandas da época, eles eram selecionados para ter as suas participações. Aí o empresário Peter Grant pensou, por que não juntar esses quatro grandes músicos numa banda, numa super banda? E ver o que que dá. Deu em si a melhor banda, porque eles mudaram a roupagem da música pop. Eles mudaram o show business, eles mudaram a forma de se fazer música. Aquele jeito mais engomadinho e bonitinho, como este carrilho dos Beatles. Um pouco mais rebelde, como os Rolling Stones. Ele também é uma roupagem um pouco mais mística. Uma roupagem mais hippie, no caso. Se você der uma olhada para o vocalista Robert Plant. E um pouco mais místico, um pouco mais sombrio, por causa do Jimmy Page. Mas os quatro juntos. John Bohan na bateria. John Paul Jones no contrabaixo. Robert Plant nos vocais. E capitaneando a banda, liderando a banda, Jim Page. Eles formaram a melhor banda do mundo. Chegaram ao topo das paradas. E todos os seus álbuns ficaram liderando por semanas a Billboard de Londres. Então, pouca coisa não é. E nesse comentário, cria-se muito o que eu acho sobre a banda. E a melhor banda, porque fizeram ótimas músicas, ótimas referências. Deixaram um ótimo legado. Então, nisso, a minha verdade. Led Zeppelin, a maior banda de rock'n'roll de todos os tempos. Fechou? Vamos para o segundo tema. Vamos lá soltar mais um tema sobre... Vamos falar do próximo assunto desenvolvido. Vamos falar de... O mito do uso da base. É, isso aí. Porque muita gente pensa... Eu vou usar a base e meu time vai ser campeão. Sem simplesmente você fazer literalmente uma base, uma estrutura. Só bota moleque que resolve. Isso aconteceu muito com... Então, em tempos recentes. Com o Santos. Com o Santos isso aconteceu. E o que a gente pode presumir? Deu certo. Porque o time estava tanto tempo na fila. E naquela leva de Diego e Robinho. Que foi a molecada. Os moleques da Vila. Deu certo e saiu da fila. No grande jogo das pedaladas do Robinho. E trouxe o Santos em destaque. Depois eles já tiveram a sua trajetória em seleção brasileira. Então, hoje são jogadores ditos consagrados e renomados. Mas foi por causa da base. Mas muita gente pensa que é só colocar a base. Mas o porquê o Santos deu essa entrada em entrar na base? Porque, como muitos times faziam e fazem. O time do Santos estava quebrado. A má administração da família Teixeira. Do Marcelo Teixeira. Deixou o time quebrado. Mas as administrações do presidente Samir Abduhraque. Deixou o time do Santos quebrado. E o que aconteceu? Vamos atrás da base. Bota moleque para jogar. Mas sem intenção de ser campeão. Começou a desenvolver o técnico na época. Emerson Leão. Ídolo histórico do Palmeiras. Técnico. Renomado e consagrado. Campeão. Foi pelo Santos. Então. Deu certo. Mas nem sempre há uma ressalva. A minha verdade seria o seguinte. Usar a base é bom. Mas sem ter aquele amparo. E fazer jogar. Nem somente isso vai dar certo. No caso. O Palmeiras. Está botando aqui. Nunca teve um histórico muito bom de base. Em revelar. Foi muitas vezes campeão. Mas na base. Mas poucos revelou. Por quê? Sempre procurou comprar. E vender muitos jogadores. Mas nunca. Tentar revelar. Os nossos últimos grandes jogadores. Foi Gabriel Jesus. Foi o Wagner Love. Teve. Teve jogadores. O Palmeiras. O Palmeiras formou. Mas pouco revelou. Para o mundo. Então. O Palmeiras agora está fazendo isso agora. Com. Patrick de Paula. Com. Gabriel Menino. Gabriel Verón. Por quê? A nossa patrocinadora. A Crefisa. Deu uma segurada. Nos investimentos. Bota a molecada. Agora eles estão aparecendo. Estão jogando bem. E muita gente fica falando assim. É só colocar para jogar. Não. Não é assim. Então. Tem que ter amparo. Com a molecada. Não é só botar para jogar na fogueira. O Palmeiras colocou. Por quê? Porque seguraram. Um pouco. Os investimentos. Então é isso. Nem sempre a base resolve. Desencriadamente. Sem nenhum. Critério. Vamos para mais um tema. Vamos ver. Eu quero polêmica. Ainda tem. Mas está fraquinhos ainda. Não falei mal de ninguém. Vamos lá. Quem que eu posso falar mal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Seleção Brasileira de 82. Contra Seleção Brasileira de 94. Esse é um tema que eu gosto muito de tratar. É que a gente fala. Eu sou muito saudosista. Gosto muito de história. Gosto de futebol antigo. A maioria dos meus ídolos no futebol. São de escalações antigas. Do Palmeiras. A de 93 me marcou muito. A segunda academia dos anos 60, 70. Me marcou bastante. Que eu sei de cabo a rabo. Mas o tema é o seguinte. Seleção Brasileira de 82. Contra a de 94. A de 82 encantou o mundo. Foi até referência para o Guardiola. Que ele se inspira naquele time de 82. Que tinha Zico. Que tinha Cerezo. Que tinha Oscar. Tinha Serginho Chulapa. Vários jogadores bons. De precisar ter craques. Mas não era um grande time também não. Tinha muito desunião. Tinha muita... Discutir. Uma coisa que não se deve fazer o time. Discutir prêmio. O bicho. Por ganhar um campeonato. Antes de você ganhar. Isso causa intriga. E muita estrelinha. Junta é muito difícil. Ser campeão. Tanto que não foi. Perdeu vergonhosamente. Com um time pior que era a Itália. Só que o time pior que é a Itália. Mais comprometido. Com três gols de Paulo Rossi. O Brasil. Botou o rabinho entre as pernas. E voltou para casa. Na dita tragédia do Sarriá. E não ganhou nada. É cultuado. Mas a minha verdade é o seguinte. Fazendo o outro ponto. Da discussão. A seleção de 94. Foi campeão. Que no Brasil a gente cultua quem é campeão. Em diversos esportes. Se o seu ídolo em outro esporte é campeão. Ele é bom. O que perdeu. Ele é fraco. De 94. Foi campeão. E eu não achei a seleção de 94 muito ruim. Pelo contrário. Sempre gostei. Muito da seleção. De 94. Mas. O que aconteceu? Ganhou sem convencer. Isso é bom? Isso é justo? Não sei dizer. Mas. A imprensa gostou de ficar soltando. E até conversinhas de bar também. Por que? Que não foi. Tão cultuado. A seleção de 94. Sendo campeão. Que a gente cultua. O. 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 As vitórias. No Brasil. E cultuam tanto. O futebol. Vistoso. Mas não vencedor. Eu gostaria que agregasse os dois. Mas a seleção de 94. Não era ruim. E outra verdade. Também. Impopular. Romário. Não levou aquela seleção na Copa. Também. Sozinho não. Isso é uma mentira. Tinha Bebeto. Que jogou muito. Zinho. Mazinho. Jogando demais. Até Raí. Quando ele jogou. Sacado. Para poder entrar o Mazinho. Estava jogando muito. Azaga. Com Aldairi. Marcio Santos. Jogando bem. Jorginho. Numa ponta. Tinha o Branco. Depois o Leonardo. Depois que ele foi suspenso contra os Estados Unidos. Voltou o Branco. E ele continuou jogando muito bem. Tafarel. O melhor goleiro para mim na seleção brasileira. Está Cláudio Tafarel. Jogando muito bem. Então. Não era esse horrível. Tem que. Glorificar o que o pessoal de 82 fez. Hoje de 94. Que é a minha melhor Copa. Que eu vi. Que eu mais senti a seleção. Merece sim. Não era horrível. Futebol competitivo e compacto. E Romário não levou aquela seleção sozinha. Então. Para fechar. Para não ficar tão extenso. Esse é o primeiro vídeo. Das minhas verdades. Então. Comente o que você achou. Vai ter mais ainda. O que mais a gente pode fazer. Então. Um abraço. E. Curta a quarentena. E vamos Palmeiras.